Em entrevista para o Alta Definição, Jorge Guerreiro pediu um empréstimo de 7 mil euros. Jorge Guerreiro marcou presença, este sábado, no programa da SIC, Alta Definição. O cantor acabou por fazer várias confissões, ao afirmar que para se conseguir lançar na música, teve de pedir um empréstimo ao banco. Não sou muito confiante do que sou e do trabalho que tenho e às vezes preciso dos outros para me sentir um pouco melhor. Começou por dizer Jorge Guerreiro. Eu fiz um investimento na minha vida profissional ao pedir um empréstimo. Pedi 6 ou 7 mil euros. Foi um risco, mas dei eu o passo, confessou. Quando lancei o meu trabalho as portas não se abriram logo, depois fui para o Festival da Canção. O que ajudou. Mesmo assim, até há dois anos era eu que fazia a minha agenda e promovia a minha imagem. Era eu que ligava para os programas e que depois ia receber também, fazia tudo, acrescentou Jorge Guerreiro. Quando questionado sobre o período de pandemia, o artista afirmou que foi uma fase bastante complicada, em 2020 comecei a repensar porque me senti perdido com a pandemia. Já ponderava emigrar ou assim. A agenda não mexia. Em 2020 ainda tinha algum dinheiro. E deu para pagar as despesas, mas em 2021 já não dava mais. Pões tudo em causa. Não é fácil não teres previsões de trabalho, não é fácil ver a tua conta a chegar a zero. Do que tens saudades? Questionou Daniela Oliveira. De levar as coisas de leveza, não quero falhar. Penso sempre que algo vai acontecer num concerto. Tenho bastante medo, cheguei a estar no meu camarim, olhar a minha volta, ver a minha mãe e tudo sempre feliz. Eu sentia-me a pessoa mais infeliz do mundo porque achava que ia subir ao palco e que não ia conseguir, rematou.